Trono de Vidro é uma das séries fantásticas mais lidas dos últimos tempos em todo o mundo. E hoje nós vamos falar sobre a história anterior aos eventos do primeiro livro da série. Hoje é dia de A Lâmina da Assassina. Bora lá? Fala galera, Rodizão Donad na área. Sejam muito bem-vindos. Eu sou escritor de fantasia e entusiasta de literatura fantástica, folclore e mitologia. Se você quiser conhecer os meus livros, eu vou deixar minhas páginas da Amazon e do Watchpad aqui embaixo na descrição, junto com os links das minhas redes sociais. Você é mais do que bem-vindo para a gente trocar uma ideia lá pelo Instagram. Que Trono de Vidro é um dos maiores clássicos da literatura de fantasia? Não dá para discutir. A escritora Sarah J. Maes se consagrou como uma das maiores autoras do gênero fantástico, a dar vida às aventuras da assassina Selaena Sardotien, que escondia dentro de si a princesa Aelin Galatinius, de Terra Sem. A princípio, o Trono de Vidro era postado no site de Fanfic e em 7 de agosto de 2012, foi publicado pela editora Bloomsbury, nos Estados Unidos, tendo chegado ao Brasil em 6 de agosto de 2013. Em março de 2014, Sarah J. Maes publicou a coletânea de contos A Lâmina da Assassina, com 5 contos que trazem eventos anteriores a Trono de Vidro. Esses contos já haviam sido lançados em e-book e finalmente ganharam uma versão física, já que a adesão dos fãs aos contos foi imediata. A Lâmina da Assassina foi lançada no mesmo ano do terceiro livro da série Trono de Vidro, A Herdeira do Fogo. Segundo a cronologia de eventos, A Lâmina da Assassina deve ser lida antes do livro Trono de Vidro, já que os eventos dos contos são anteriores aos eventos do primeiro livro da série. A vantagem de ler os contos de A Lâmina da Assassina antes de ler o livro Trono de Vidro é saber exatamente o que cada personagem e o que cada evento que são mencionados por Selaena significam. Existe um ponto negativo. O primeiro livro da série, Trono de Vidro, foi escrito para introduzir o mundo de Erylia e a protagonista Selaena Sardotian aos leitores. Sendo assim, o arco de personagem de Selaena foi construído a partir de Trono de Vidro e não a partir de A Lâmina da Assassina. Por esse motivo, algumas pessoas acham um pouco difícil se conectar com Selaena em A Lâmina da Assassina. Nesse livro de contos, Selaena é uma garota de 16 anos, criada por Arubim, o rei dos assassinos de Adarlan, o reino que conquistou vários reinos do continente e destruiu toda a magia. Selaena se torna a melhor discípula de Arubim, recebendo o título de Assassina de Adarlan, e o rei dos assassinos declara que ela é a sua herdeira. Então, nesse livro, nós vemos uma Selaena mimada, birrenta, cheia de si, que acha que o mundo gira ao redor dela, o que de fato acontece em muitas ocasiões. Por outro lado, também vemos o imenso coração que a Selaena tem, e o seu forte senso de justiça, algo que cresce muito, que é um dos pontos fortes da personagem na série Trono de Vidro. Existem aqueles que defendem que você deve ler A Lâmina da Assassina depois de ler Trono de Vidro, ou depois de ler Coroa da Meia Noite, o segundo livro da série. No meu ponto de vista, também faz sentido, embora, pelo menos pra mim, haverá uma grande quebra na maneira em que a narrativa é feita. Coisas como A Extinção da Magia, O Legado de Selaena, e os subplots que envolvem o Príncipe Dorian, o Capitão Shaol e a Princesa Neêmia são desenvolvidos em Trono de Vidro e não estão presentes em Lâmina da Assassina. Isso pode ser um pouco desconcertante e quebrar um pouco o hype da série. Muitos leitores afirmaram isso lendo A Lâmina da Assassina depois de Coroa da Meia Noite. A única coisa que eu afirmo com certeza é que você precisa ler A Lâmina da Assassina antes de ler Reino de Cinzas, o último livro da série. Se você não fizer isso, você vai dar uma viajada ali nas referências que os personagens farão aos eventos de A Lâmina da Assassina. São cinco os contos presentes em A Lâmina da Assassina. E antes de falar dos contos, precisamos resolver uma outra coisa. O seu like, lógico, se você ainda não fez, chegou a hora de clicar ali no joinha. Sério, você não tem noção de como você me ajuda, de como me motiva a continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Se você ainda não se inscreveu e tá assistindo até agora, se inscreve aqui no canal. Eu sempre trago vídeos sobre literatura de fantasia, folclore, mitologia e dicas para pessoas que querem escrever suas próprias histórias aqui no nosso canal. Como um conto está conectado aos outros, é impossível não dar algum tipo de spoiler, mas eu vou me ater ao máximo aos principais eventos de cada conto. Não vou estragar sua experiência de leitura. Fica comigo que você vai curtir esse vídeo. A Assassina e o Lorde Pirata Esse conto foi lançado como e-book em 13 de janeiro de 2012. Ele mostra o relacionamento de Selaena Sordote com o Sam. É interessante ver como eles se relacionam. Selaena, ela é a herdeira de Arobin, o rei dos assassinos. Sam é o segundo na linha de sucessão. Então, como foram criados por Arobin para nunca confiarem em ninguém, Selaena e Sam vivem em pé de guerra. A nossa querida assassina não confia em Sam, faz o possível para atazanar a vida dele sempre que possível. No conto, os dois são mandados por Arobin para a ilha do Lorde dos Piratas, para exigirem que ele pague ao rei dos assassinos por alguns piratas terem matado alguns assassinos. Porém, quando os dois chegam lá, descobrem que a missão não tem muito a ver com isso não. Não é nada do que eles acharam. A grande verdade é que eles terão que levar um carregamento de escravos ali da ilha dos piratas para a Forte da Fenda, capital do reino de Adalon. A Assassina e a Curandeira Selaena não cumpriu algumas ordens de Arobin e como punição ela foi enviada para ser treinada pelos assassinos silenciosos do deserto. No meio do caminho, ela fica em uma cidadezinha portuária, onde conhece uma garota que sonhava em ser curandeira. Irene Towers Irene é tímida, vive uma droga de vida, sendo atendente em uma taverna que reúne os piores tipos de homens daquela cidade, que na opinião de Selaena é uma das piores cidades do reino. Selaena e Irene não tem nada em comum. Uma é uma assassina letal e a outra tem o sonho de ser curandeira e aparentemente não tem força nenhuma. Porém, pra mim, só o fato dela continuar viva naquele lugar, sempre levantando um dia após o outro, já mostra uma força de caráter e uma vontade de viver que a própria Irene parece não enxergar. E talvez, apenas talvez, o caminho das duas não tenha se cruzado por mero acaso. A assassina e o deserto Ser a assassina de Adarlan sempre foi motivo de orgulho para Selaena. Porém, quando ela chega ao forte dos assassinos silenciosos, descobre que ali ela é só mais uma. Os assassinos silenciosos são totalmente diferentes dos assassinos de Adarlan. Selaena cresceu convicta que não existia amizade entre assassinos. Por isso, ela leva um choque quando uma das assassinas silenciosas, Ansel, Selaena precisa que o líder dos assassinos silenciosos a treine e assina um termo dizendo para Arubin que ela foi aprovada no treinamento. O problema é que o líder dos assassinos silenciosos não treina ninguém. Selaena precisa ser notada ali no meio dos assassinos, o que é algo complicado quando existem dezenas de assassinos que estão lá há anos e nunca foram treinados pelo mestre. A assassina e o submundo. De volta à Forte da Fenda, capital do reino de Adarlan, Selaena precisa encarar Arubin, que ainda não perdoou pelo castigo que sofreu. Ela também precisa encarar Sam e as complicadas questões que surgiram entre os dois na ira do Lorde dos Piratas, o primeiro conto que nós mencionamos. Porém, parece que o rei dos assassinos quer se redimir com a nossa querida assassina. Ele entrega para ela uma missão importante que pode mudar o rumo dos negócios de escravos de Adarlan. Pelo menos é isso que parece a princípio. A assassina e o império. Esse é o conto que eu não posso falar absolutamente nada sobre ele. Selaena vai enfrentar a sua maior provação e o resultado disso a colocará em uma situação que mesmo sendo a assassina de Adarlan, pode ser que ela não consiga escapar. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abração e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho